Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no meu canal. E olha só, muitas pessoas às vezes me perguntam quando eu faço os meus vídeos qual é aquele efeito que tu coloca lá que fica tremendo no início dos vídeos ou no final em algumas imagens, às vezes fica dando aquela tremidinha legal aí. Então, como as pessoas às vezes perguntam, vou mostrar um pouquinho como que ele é e qual é o nome dessa função aí, tá? Tá? Lembrando então que eu utilizo o programa Filmora, tá? É lá no Filmora que eu faço meus vídeos e é lá que tem esse efeito bem bacana, tá? Então, olha, antes de eu ir mostrando a tela para vocês, eu já vou falando aqui se você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo. Clica aí no botãozinho vermelho ali e se inscreve, não custa nada, tá bom? Já ative as notificações para você receber esses vídeos que a gente faz sempre em primeiro lugar aí. Primeiro de todos, tá? E olha só, pessoal, uma dica também bem bacana, tá? Eu e minha equipe estamos preparando o lançamento, tá? De um curso do Filmora. Então, quem quer aprender em criar, editar vídeos para as redes sociais e para o YouTube, você quer YouTube, muito importante saber, chegar na hora de gravar. E também, o principal, é editar o vídeo para que fique bem bacana lá, para que o pessoal assista e goste, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse, já vejam, acompanhem nossas redes sociais aí, principalmente aqui no YouTube, que eu vou estar sempre fazendo alguns vídeos, deixando dicas aqui para avisar vocês no lançamento do curso, tá ok? Então, beleza. Vamos lá para a tela agora que eu vou mostrar, então, como que eu faço e qual é o nome e qual é o nome da função que faz isso. Vamos lá. Muito bem, então, pessoal, já abrindo aqui o Filmora, tá? Já abri aqui, eu já importei algumas coisas aqui, né? Cliquei aqui em Importar Arquivos de Mídia. Já joguei três aqui para a gente não perder muito tempo no vídeo. Então, eu vou mostrar aqui, vou pegar um videozinho meu, que, por exemplo, vou colocar ele aqui para me mostrar como que eu faço, tá? Normalmente, aqui nos vídeos, olha só, eu vou só tirar uma parte aqui do início. E eu vou fazer o quê? Eu vou jogar aqui no começo, então. Esse aqui, então, vocês queriam tanto saber qual era o efeito. Esse efeito aqui, ó, tá? É esse aqui que eu utilizo, que dá aquelas tremidinhas legais aí, que muitas pessoas utilizam em edição de vídeos, tá? É a Aberração Chromática. Tá? Essa, essa, esse aqui é o efeito muito bacana. Olha só, vamos lá, vamos colocar ele aqui. Eu vou colocar só no comecinho aqui, só para dar aquela tremidinha aqui, que é como vocês já podem ver aqui, ó, beleza? Tá? Então, aqui na configuração, estou colocando para o Instagram, né, para o Stories. Então, é essa configuração aqui, ó. Que beleza, aí, ó. Tá aqui, então, já dá uma ajustada na tela. Aí, ficou legal. E olha só, então, no começo aqui, ó, quando eu der o play, aí, ó. Ele já dá. E se eu quiser aumentar, então, né, aqui eu posso dar uma aumentada. Então, olha aí, ó. Ele dá aquela tremida, legal, né? E aí, você pode também estar fazendo isso também, tudo com imagem. Por exemplo, vamos dizer que eu coloque uma imagem aqui, ó. E aí, eu quero colocar aqui, ó. Então, eu coloco aqui, eu posso colocar aqui, ó, pessoal, olha só, aqui. Coloco aqui, ó, grande. E olha aí o que vai acontecer com a imagem. Imagem também, né, só para vídeo não, olha aí, ó. Então, olha aqui, ó, fica todo tremido, ó. Então, para mostrar legal aqui, deixa eu colocar a tela normal, para vocês verem bem legal. Então, olha aí, ó. Vou voltar aqui para ver como é que ficou. E vamos colocar o seguinte, vamos colocar essa imagem aqui, ó. Vamos dizer que fosse uma imagem sem fundo. Então, eu vou colocar ali para tremer o rapaz aí também. Então, olha aí, ó. Tá, vamos ver aqui. Opa. Aqui, ó. Então, está tremendo aqui, como vocês estão vendo, né, ó. A imagem, ó, fica bem bacana, tremida. E ele também, ó. E aqui eu podia ajustar ele, deixar ele maior, para ficar bem bacana aqui a tremida, né. Olha aqui, ó. Vou deixar ele grandão aqui, ó. Olha, ó. Agora sim, olha aí que bacana que vai ficar, ó. E aí, claro que você usa a tua criatividade. Olha, muito bacana esse efeito. Esse efeito é muito top. E é por isso que as pessoas sempre perguntam, né, como que fazia para colocar esse efeito aí, né. Então, é isso aí, pessoal. Videozinho, dica rápida aí. Então, sobre o efeito aqui, ó. A aberração cromática aí do fio mora, beleza? Então, é isso aí, né, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dica rápida aqui. Mas dica boa, tá. Esse é um efeito muito bacana. Muitas pessoas que fazem edição de vídeo utilizam esse efeito, tá. Porque ele é muito bom para imagem e vídeo, tá. Então, fique ligado aí. Todos os vídeos que a gente vai estar fazendo essa semana aqui agora, que será sobre o Filmora, tá. Que é um programa muito bacana, muito simples e muito fácil para você começar agora mesmo a editar e criar seus vídeos. E também fazer a edição dos vídeos teus do YouTube, tá. Que é muito importante. Tem um bom vídeo, um bom legal. É bem legal, que atrai mais pessoas. Um vídeo bem bacana. Com certeza as pessoas ficam bem mais envolvidas e querem assistir cada vez mais seus vídeos, né. Então, fica ligado aí nas nossas novas dicas que vêm por aí, tá bom. Eu aguardo você já, então, se você ainda não é inscrito, claro, como inscrito nos próximos vídeos, tá. E se você já é inscrito, parabéns, beleza. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pessoal, preparei mais dois vídeos e deixei aqui do lado para vocês continuarem e vêm assistindo os vídeos sobre outros vídeos também que vocês têm interesse. Porque no meu canal tem vários tipos de vídeo, que são várias categorias como redes sociais, tecnologia, marketing digital, aplicativos, muita coisa legal aí. Então, se você já gosta de um desses assuntos, pode curtir aí o canal. Curtir não. Se inscrever no canal, desce logo abaixo e visualize todos os vídeos que nós temos, tá bom. Até a próxima.